Neguinho favelado, que morava no sertão Andava de cabeça baixa, camisa rasgada de pé no chão Ninguém me dava valor, só porque eu não tinha nenhum tostão Ninguém me dava valor, só porque eu não tinha nenhum tostão Eu era um menino que sempre sonhava Um menino que acreditava que sua vida pudesse mudar Eu era um moleque criado na roça, trabalhava puxando carroça Pra poder se alimentar Neguinho favelado, que andava de a pé Hoje ele anda de carro importado, arrudeado de mulher Neguinho favelado, que ninguém dava valor Ele deu a volta por cima, veja só onde ele chegou Ele deu a volta por cima, veja só onde ele chegou Ele cresceu, ele venceu, porque Deus abençoou Ele cresceu, ele venceu, porque sempre acreditou Porque sempre acreditou, porque sempre acreditou Eu era um menino que sempre sonhava Eu era um menino que sempre sonhava Um menino que acreditava que sua vida pudesse mudar Eu era um moleque criado na roça, trabalhava puxando carroça Pra poder se alimentar, pra poder se alimentar Neguinho favelado, que andava de a pé Hoje ele anda de carro importado, arrudeado de mulher Neguinho favelado, que ninguém dava valor Ele deu a volta por cima, veja só onde ele chegou Ele deu a volta por cima, veja só onde ele chegou Ele cresceu, ele venceu, porque Deus abençoou Ele cresceu, ele venceu, porque sempre acreditou Porque sempre acreditou, porque sempre acreditou Eu era um menino que sempre sonhava Um menino que acreditava que sua vida pudesse mudar Eu era um moleque criado na roça, trabalhava puxando carroça Pra poder se alimentar, pra poder se alimentar Neguinho favelado DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Neguinho favelado, que ninguém dava valor Ele deu a volta por cima, veja só onde ele chegou Ele ficou Ele ficou Ele ficou E o tempo